Olá, boa tarde. Está no ar o NIT Notícias. Hoje, o NIT Notícias segue falando sobre autismo. Vamos conferir uma entrevista sobre o tema com a psicóloga e professora da UNIT, Katiele Reis. Confira. O autismo é considerado um espectro, que pode ser mostrado de diversas formas. Na verdade, a gente tem dificuldades globais do desenvolvimento, que podem ser dificuldades que as pessoas tenham em uma ou em mais áreas, como socialização, linguagem, capacidade de algum tipo de cognição, capacidade de perceber o mundo. Então, essas são as principais dicas. Em crianças, o que os pais precisam mais observar para poder identificar é justamente atrasos no desenvolvimento. Por exemplo, demorei a falar, quando eu fico no cantinho com algumas pessoas, eu me recolho, eu prefiro brincar sozinho. Na hora que eu vou brincar, eu não dou função aos brinquedos, eu enfileiro, ou prefiro fazer outras coisas. E, nos adultos, a principal dificuldade é a dificuldade de socialização. Eu percebo uma rigidez, eu preciso de tudo do meu jeito. E, quando eu vou socializar, eu tenho muita dificuldade de socializar com outras pessoas, ou talvez não entendo brincadeiras que estão fazendo comigo. São alguns dos traços de TEA em adultos. A principal dificuldade é mesmo de socializar, principalmente, alguns tipos de trabalho em grupo. As pessoas com TEA ainda sofrem um preconceito muito grande de, ao expor o diagnóstico, muitas pessoas acabam rotulando ou excluindo, fazendo aquele joguinho do café com leite, de, eu englobo, mas eu não deixo fazer o trabalho nenhum. Ou, ainda, dificuldade em quebra de rotina de horários, tem que seguir horários muito fixos, mas, quando quebra rotina, eu já me desorganizo. Locais com muito barulho ou com muitos estímulos tendem a desorganizar uma pessoa que tem TEA. Ou, até mesmo, aulas que sejam com muito volume de conteúdo. Uma pessoa com TEA é muito visual. Então, o professor tem que usar alguns artifícios, como vídeos, imagens, trazer palavras mais breves, para que ele possa entender. As pessoas costumam colocar a pessoa com TEA em uma caixinha, como se ela não conseguisse fazer aquilo ou não conseguisse fazer outra coisa. Então, a gente precisa falar mais sobre e falar sobre as competências que uma pessoa com TEA vai conseguir. Eu consigo ser absolutamente qualquer coisa vivendo com autismo. Eu já convido com médicos, engenheiros, farmacêuticos que têm TEA e que conseguiu se adaptar. Outro estigma também que precisa quebrar é com relação aos tipos. A gente precisa saber o que aquela pessoa consegue fazer ou não. Então, é preciso pensar em um plano individualizado. E aí está o trabalho do pessoal da inclusão da universidade, que faz um trabalho excepcional em triar essas pessoas, saber quais são as necessidades específicas que cada um deles precisa, para a gente poder fazer a adaptação de provas, fazer a adaptação de aulas, entre outras coisas. As mães sofrem um impacto a cada dia. Por quê? Quando criança, as mães sofrem o impacto da rotina. Então, é a rotina que muda, você precisa frequentar mil e uma terapias. E, além de tudo, cada mãe passa por um processo muito individual de aceitação. Quando o filho vai crescendo, a gente já passa a saber, assim, será que meu filho vai ser aceito pelas outras pessoas? Será que as outras pessoas vão enxergar o meu filho com as capacidades que ele tem, do jeito que eu enxergo o meu filho? Então, toda mãe sofre pelo que o filho vai enfrentar. E, muitas vezes, eu sempre costumo dizer para as mães o seguinte, a gente sofre pelos filhos, mas eles sabem se defender. Eles sabem se defender e eles não sofrem. Se eles estiverem sofrendo, eles se defendem. Eu sempre digo isso para todas as minhas mães, que a gente ensina os filhos delas a se defenderem, de todas as pessoas. E se ele não entende, porventura, alguma coisa, ele vai ter o tempo de processar e se defender depois. O NIT Notícias fica por aqui. A você uma excelente tarde e até amanhã.